O Passeio ao Morro de São Paulo, um dos principais destinos turísticos da Bahia, conta com inúmeras paisagens deslumbrantes e histórias que vêm desde 1534, período de colonização do Brasil. O Passeio parte logo cedo dos principais hotéis e aeroportos da cidade, com destino ao Terminal Marítimo. De lá, em lanchas de mar grande, atravessaremos a Bahia de Todos os Santos até a ilha de Itaparica, onde seguiremos viagem em ônibus climatizados, de alto padrão da Cassi Turismo, até Ponta do Curral. Para chegar à ilha de Tinharé, onde se encontra o Morro de São Paulo, fazemos um último traslado de aproximadamente 12 minutos em lanchas rápidas também da Cassi Turismo. Praias de areias brancas, águas quentes, uma incrível hospitalidade. Um paraíso que agrada aos que buscam o delicioso contato com a natureza, bem como os que procuram momentos de agito e batalação com total segurança. Obrigado.